Nos dias mais quentes, esse é o sonho de muita gente. Você prefere ar-condicionado ou ventilador? Ar-condicionado, com certeza. Eu me adapto bem com ventilador mesmo. Ar-condicionado, né? Melhor. Eu prefiro o ventilador. Ai, o ar-condicionado. Mas o que pode ser maravilhoso, refrescar, pode também trazer problemas, principalmente respiratórios. Segundo os médicos, em princípio, o ar-condicionado deveria servir para manter uma temperatura corporal agradável. Quem nunca ligou o ar-condicionado e acabou pegando uma cobertinha? Para eles, esse é um mau uso do aparelho. O que o nosso organismo considera como bom é uma temperatura em torno de 23 graus e uma umidade do ar em torno de 60 a 80%. Essas seriam as condições ideais para que nós tenhamos a função respiratória sendo executada de maneira tranquila, sem alterações. Outro fator importante é fazer uma limpeza periódica do filtro do ar, para evitar que apareçam algumas doenças respiratórias. O ar-condicionado, ele tem um filtro que filtra as impurezas e os ácaros, que são os principais alergênicos. Mas, para isso, as pessoas têm que fazer manutenção. Elas se esquecem que têm que, periodicamente, lavar aquela tela do ar-condicionado, que é um procedimento simples. Mas, em alguns casos, não tem jeito mesmo. Por mais que se tenha feito a limpeza do filtro, as doenças respiratórias podem aparecer mesmo assim. Na teoria, o ar-condicionado é muito bom. 10% das pessoas, infelizmente, tem um reflexo que chama vasomotor, que uma pessoa entra no banco ou no supermercado, que está um ar gelado, e ele imediatamente tranca o nariz, ou tosse, ou tem sintomas, às vezes, até de asma mesmo. Andrea faz parte dessa porcentagem da população que sofre com problemas respiratórios intensificados por causa do uso do ar-condicionado e do ventilador. As minhas visas respiratórias, elas trancam, o meu nariz fica muito irritado, daí eu começo a escorrer, começo a trancar toda a parte da garganta, da respiração mesmo, e daí eu começo a lacrimejar, me dá dor de cabeça e tudo mais. Uma parte da população realmente não pode conviver bem com o ar-condicionado. Mas, para a grande maioria, ele é benéfico, porque ele mantém uma temperatura estável, uma umidade estável e um ambiente mais limpo, pela própria filtragem que ele faz.